Fofoca com café, gente, Malu e Roninho, nos separaram, vocês acreditam, mas não demora muito nessa separação não, sabe por quê? Porque eu conheço os dois, os dois compram uma casa linda, casão, mansão, duvido que separe pra sempre, pra dividir as coisas, podem ficar tranquilos, mais uma semaninha vocês voltam. Não separa não, de vez não, ali, ali não separa de vez mesmo, é muitos bens envolvidos. Ai, tem Maria, Maria, Maria não. E agora que Maria tá menos agressiva, deixou de dar na cara deles, a gente tá indo pra escolinha, Roninho tava lá no São João todo feliz, mostrando a menina, babão, 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 duvido. Se eu bem conheço ele, ele deve tá em casa, primeiro dia deve tá puto, Malu também. Ah, postou um vídeo ontem, é, é, como foi que ela botou, é, é, aquela música de solteira, mas, pá, é, agora eu tô solteira, ninguém vai me segurar. Ela postando lá pra banda de Recife, foi com uma raiada de sério, entendeu? Ó, cê pode ter certeza, querido, chegou em casa, é pau, os dois no WhatsApp. Cê paga não, lá por mim, nem queria essa expectativa, viu? Aí hoje, Roninho, já acordou com a indireta, ele botou como, ele botou, quer conhecer uma pessoa, não presta atenção no que ela fala, presta atenção nos atos. Tá se rasgando de ódio, porque, Malu se picou, e ela tá bonita, Malu, viu? Se picou lá pra, pra banda do Recife, ficou postando, tô solteira, feliz. E de feliz não tem nada, né? Entendeu? E eles tavam até melhorando lá, quando a gente viajou pra viagem, eu tinha até elogiado. Porque nem a gente viajou pra viagem, eles só brigaram no final da viagem. Eles passaram a viagem todinha, ó, no final foi um pega pra que pau, um... Aí eu disse pra gente, em oito dias, vocês brigaram um dia. Chegou aqui essa palhaçada separada, vamos voltar sim. Vamos voltar. Aí fica meio mundo de gente, tindo aqui, ah, esses relacionamentos abusos... Menina, pelo amor de Deus, qual é o relacionamento desse país que não é abusos... Me mostrei um, pra mim lá, bateu uma foto.